Rota 66 apresenta Casa Campo Clube Você sabe o que é Casa Campo Clube? Continue assistindo esse vídeo que já te falo. Mas antes, gostaria de te falar sobre outro assunto importante. Estresse. Como tem sido estressante corrida a vida na cidade grande? Engarrafamentos, falta de lazer, insegurança, falta de tempo. Falta de tempo para o lazer, para a família, para você. Para você se exercitar, relaxar, curtir. Uma vida estressante pode te levar ao infarto e ao AVC. Agora pense como seria legal morar em um condomínio, passar os finais de semana em um hotel no campo, ou ter uma casa nas montanhas. Lugares onde você e sua família possam desfrutar de momentos incríveis, com segurança e lazer para todos. Onde possam desestressar, brincar, se exercitar, se socializar. Muito bom! Mas tornar esse sonho em uma realidade pode custar caro. Isso sem contar que após a sua compra, virão as manutenções, taxa de condomínio, energia elétrica, caseiro, jardineiro, água, entre outros. Pois é, tudo isso assusta realmente. Mas agora você poderá ter tudo isso por um valor que cabe no seu bolso. Venha conhecer Casa Campo Clube. Um clube campestre completo. Onde você e sua família poderão desfrutar de confortáveis acomodações com muito lazer. Piscina coberta, sauna, churrasqueiras, bar, playground, quadra de bocha, quadra de areia multiuso, beat tênis e vôlei de praia, campo de futebol gramado, além de três lindos lagos. Isso tudo cercado por muito verde com um clima europeu a 980 metros de altitude e a apenas 75 quilômetros de vitória.